Fiz que de 80 anos e o cara ficou parecendo o Indy Arons. Ele surfou no YouTube e eu... ...umitei tudo. É, essa é a parte feia, é a chave de cadeia. Onde a poluição mata sereia. Porque se essa noite o Peter Pan não me salvar, pirata pode me pegar. Caolho, malvado, não interessa. Bota a camisinha, vamos nessa. Porque essa semana eu fiz compras, é beça. Stephanie é diferente por quê? Ah, porque ela só pega os bonitinhos da TV. Aquele da revista, trimaça, que qualquer uma daria de graça. Stephanie cobra, Stephanie aproveita. Stephanie é a puta perfeita. Stephanie cobra, Stephanie aproveita. Stephanie é a puta perfeita. Música Matei um isque de 80 anos e o cara ficou parecendo o Indy Arons. Ele surfou no meu YouTube e eu... ...umitei tudo. É, essa é a parte feia, é a chave de cadeia. Onde a poluição mata sereia. Porque se essa noite o Peter Pan não me salvar, Ah, o pirata, pode te pegar. Caolho, malvado, não interessa. Bota a camisinha, vamos nessa. Porque essa semana eu fiz compras, é beça. Stephanie é diferente por quê? Ah, porque ela só pega os bonitinhos da TV. Aquele da revista, trimaça, que qualquer uma daria de graça. Stephanie cobra, Stephanie aproveita. Stephanie é a puta perfeita. Stephanie cobra, Stephanie aproveita. Stephanie é a puta perfeita.